Para conscientizar os condutores a respeito da segurança viária, é realizada durante esse mês a Operação Maio Amarelo pela Polícia Militar Rodoviária. Durante a ação, uma moto com sinais de adulteração, a Elamonier, foi apreendida com um condutor inabilitado. A moto com sinais de adulteração foi apreendida com um condutor inabilitado. O caso foi registrado na MGC 451 em Governador Vladares. O sargento Leonardo Mansky, ele participou da ação e conta detalhes. Põe ele para falar aí. Após a abordagem, foi perguntado ao condutor a respeito da habilitação. O mesmo alegou que não era habilitado e não cortava os documentos do veículo. Após consulta da placa, o veículo se encontra fora de circulação. E após a inspeção veicular, foi identificado que o chassi, bem como a numeração do motor, se encontrava suprimido. Diante do fato, o autor foi preso e encaminhado a essa delegacia para as demais providências cabíveis. E o veículo, diante dessa situação, foi removido para o pátio credenciado do Detran. Foi tirado de circulação esse veículo aí pelo fato do veículo estar em mau estado de conservação. Ou seja, os dois pneus aí estavam em estado de liso, pneu liso. E também com a parte elétrica e iluminação certa, sem a devida uso aí. E o condutor também é inabilitado. Diante do fato, foi tirado esse veículo de circulação para evitar o mau maior.